E fala, molecada! Geração Gamer chegando e começando mais um episódio do nosso cara, o goleirão Hugo Neneca, que quer sim dar a volta por cima na carreira. Mas, como vocês bem sabem, no último episódio, no finalzinho, ele recebeu uma proposta pra sair do Flamengo. Mas a gente quer firmar aí no Rubro Negro e a gente vai seguir até ver onde dá realmente. E sei lá, mano, de repente ele pode ser até demitido. Tá lá então, hein? Bora ver. Essa proposta é do Guarani. Alguns inscritos conseguiram ver aí no último episódio. Eu passei rapidinho, mas essa é a nossa chance de sair do Flamengo e tentar dar a volta por cima em um novo time que está disputando a segunda divisão. Uma proposta aí de dois anos, um ano de contrato, 3 milhões e 200 é o que eles estão oferecendo por ano aí pro Neneca. E olha o time do Guarani. Aparentemente, a gente vai disputar a vaga com dois grandes goleiros, que tem, inclusive, o Rafael Martins, o mesmo overall que o Neneca, 76. Mas tem o Kozlinski, 77, que atualmente está melhor que ele. Já indo pro próximo jogo contra o Goiás. Se liga, o Neneca fora da escalação. Parece que o treinador do Flamengo já abandonou o nosso goleiro. O Flamengo empata em 0x0 aí com o Esmeraldino e a gente sobe pra quarta posição. Também fora contra o Palmeiras. E bora ver, o Verdão venceu no Allianz Parque por 3x1 e segue na liderança. Chega metralhando o botão do like se quer mais e mais vídeos, que é a continuação dessa série, velho. Olha o Nenécão aí. Pode ser sua última partida com a camisa do Flamengo. A gente não sabe o que os dirigentes estão pensando, mas já sabemos que o técnico não está confiando nele. Tanto é que mais jogos no banco, outros nem no banco estamos. E raríssimos as vezes que a gente tem uma chance, como agora contra o Havaí no Maracanã. Detona, explode, arrebenta o botão do like e vamos pra cima. A meta é de mil, cara. E se inscreve no canal, se é novo, ativa o sininho. Bola rolando no Maraca contra o Havaí. Tem chegada do Copete, a primeira do Havaí. Bola passa ali triscando, velho. Se o cara acertasse, ia ser muito difícil de pegar. Aí o Nenécão pede essa bola pra gente tentar mostrar aqui um pouco de qualidade com os pés. Ele que não é muito bom nisso. Mas aqui, velho, a gente vai tentar deixar ele fera. Paulo Baia, cruzamento passando de novo. O Havaí só está jogando na base do Chuveirinho, mano. E o Flamengo não consegue atacar. O primeiro tempo está acabando. Tem mais um lançamento ali. O Pottker ganha, mas erra. Ainda bem, né? Segunda etapa, 66 minutos. Bola do Copete na área. Tirou ali de boa o Léo Pereira. O Gabigol só está lamentando desse jeito. Porque estamos aí com 42 minutos do segundo tempo. O Arrasca deixa ele na cara do gol. Ele poderia ter girado pro outro lado. Procurou o meio e quase fez. Mas ele não fez. Excelente aí, rapaziada. A gente não teve um chute a gol. Pelo menos a gente não tomou gol, né? Primeira partida do Neneca nessa. E o Flamengo cai pra quinto. Sensação boa, né? Não tomando gol lá. A gente já está no segundo jogo seguido como titular. Arena Pantanal pra encarar o time do Cuiabá. E a bola já está rolando, meu parça. Flamengo começando bem. Bola aberta aí pro Felipe Luiz. Cruzou na cabeça do BH. Ele não é de perder gols assim. Está terminando aí o primeiro tempo. Olha o Flamengo lá no ataque. Tentativa. Rolou pro meio. Vamos. Bateu de longe. Ela tem um desvio. Mas Juizão nem deixa cobrar o esquenteio. Zero a zero. Segundo tempo está aí, mano. Mas, ó. Flamengo amassando com 81% de posse de bola. Gabigol tentando de tudo quanto é jeito. Mas essa bola não entra. Flamengo não faz. Tem o último lance. O Cuiabá vai ter uma bola na área. E vai todo mundo chegando. Valdívia cruza. Nenéca sai do soco. Saímos bem, cara. Mais bola ainda com o cara do Cuiabá. Cruzamento. Passa ali. Rodrigo Caio tira. Pede essa. Vamos bater pro meio. Não dá tempo. Fim de papo. Mais um jogo segundo na sequência. Que o Nenéca não leva gol. Mas os adversários também não finalizaram. Treinamentos. Estamos agora com a habilidade de pegador de pênaltis. E eu perguntei a vocês. Várias outras disseram que é pra gente tentar, mano. Uma reposição baixa de goleiro. Que ajuda bastante pro time ir pro contra-ataque. Então essa é a nossa segunda habilidade. Demoraremos 67 dias pra ela. Jogo de agora é contra o Juventude. Nenéca. Fora da escalação. Terminou o primeiro turno, né? Flamengo bateu 2x0. Voltamos a vencer. E subimos, não. Mantivemos a quinta posição. O Nenéca aí com 76 de over. Jogão contra o Galão. O Nenéca fora de novo, véi. Empate lá na Arena MRV. Foi bom resultado. E mensagem, hein? Técnico ainda não confia no Nenéca. Não confia no Nenéca. Mas deu mais uma chance. Com o Maracanã, a noite chovendo pra cacete. A torcida já tá com o pé atrás, assustada com o Nenéca. E tem um jogador aí do Furacão, mano. É o Pablo. Tá com uma lesão no braço. Tem uma atadura e tudo mais. Não sei qual é do cara, mas achei maneiro, né? Bem criativa aí pra galera do Pet The Best. Que é esse que a gente joga. A chegada agora é do Mengão. Olha só a jogada. BH tabelou Gabi. Perdeu de novo. Segundo tempo começa aí com o Furacão indo pro ataque. Vitinho girou. Tá dentro da área. Bateu no canto. Nenéca não pega. Parece que ele não estica o braço, véi. A gente já tá colocando o comando pra ele pular. Mas ele pula com um certo delay e com a mão não esticada. O que não dá pra alcançar a bola, ó. Se liga. Aí o chutaço, é. Era um chute realmente difícil de pegar. Olhando nesse ângulo na hora da batida, ó. Se liga. Se ele esticasse o braço totalmente, ó. Faltou um pouquinho. Se ele esticasse, ele pegava nela. Passou perto de fazer a defesa. Torcida vai andando aí o time. O Pablo chegou. Bateu. Spalma, Hugo Nenéca. Agora sim a gente faz uma boa defesa. E o primeiro gol, mano. O meu modo de ver não foi falha do Nenéca. Comenta aí o que vocês acharam mais aí. Agora sim ele foi bem demais. A gente conseguiu saltar no tempo certo. Vamos ver então no escanteio, né? Preparado ali sem pressa nenhuma. Fazendo ser a bola fechada. Nenéca defende no rebote. Ah, para, véi. Olha a jogada do furacão. Eu nunca vi isso no pés, mano. Olha o cruzamento rasante. Na verdade o Nenéca não defendeu. O cara ameaçou. Virou e bateu na bola ali no canto. Aí a gente tinha que estar marcando a trave, né? Aí o Canob. Bola cruzada. Pabllo tenta no alto. Vamos pedir essa. Vai lá, Nenéca. Dá o passe lá na frente. Vamos lá. Vamos, meu ataque. Aparece. Bola era para o Gabi, mas saímos errado. Dois minutos de acréscimo. Só falta um para o fim agora. Bola cruzada ali. Vendo de pé até escanteio, hein, cara? Será que o Nenéca vai para a grande área? Não colocaram. Estão sem confiança até nisso. Vamos chegar então, já que não tem rebote contra-ataque. O Nenéca está ali. Pede essa bola, velho. Rola para o Nenécaão. Rola. Rolou. Olha o Nenéca. Soltou a bomba. Bola rifada com a defesa. Sobra para o goleiro. Nenéca, se fizesse o gol, diminuiria a pressão com a torcida. Mas fim de papo, né? 2x0. Vila Belmiro. Outra chance para o Nenéca. Falta esse jogo, né? E mais um para fechar a janela. E a gente vai ter que decidir, né? Eu acho que eu quero ficar aí com o Nenéca. Mas não sei se a diretoria quer nos ficar. Quer ficar com a gente. O nosso contrato acaba no fim dessa janela. Ou ele será demitido. Ou vai aparecer uma proposta para a gente renovar o contrato. Vamos ver qual é. E vamos tentar defender tudo agora na Vila Belmiro. Já tem escanteio para o Peixe. Ricardo Goulart vai mandar na área, hein? Vamos ficar ligado. O Nenéca sai do gol. Hum, não deu. Tirou ali o Davi Luiz. Sobra com o Santos. O Peixe vem aí. O Maranhão vai chutar. Tentou a finta no Arrasca. O passe voltou na ponta com o Lucas Barbosa. Tabelou. Olhou para a área. Cruzou de Peixinho, mano. Boa defesa. Mas Peixe, hein? Começou numa pressão danada. Bola cruzada. A Nenéca salta. E ela passa perto demais. Angelo Borges tocou no Ricardo Goulart. Tirou o Léo Pereira. Mas a sobra sempre é do Peixe. Davi Luiz no alto. Ainda Felipe Jonathan. Segue a pressão do Peixe. Angelo Borges e Ricardo Goulart. Vai bater. Bateu no campo. Não dá, velho. Não dá. O Nenéca no Flamengo não dá. A gente faz o movimento para tentar a defesa. Ele tem um delay absurdo para saltar, velho. E olha que a gente tem experiências em rumo ao estrelato de goleiro, né? Já fizemos cinco séries incríveis e emocionantes. Mas essa não deu, velho. Nenécao, Nenécao. Vamos ver numa câmera de frente. Olha aí, ó. O Nenéca está preparado. A bola vai vir para chapar, né? O Ricardo Goulart girou, bateu. Ah, não dava para pegar, né, velho. Essa realmente não dava. O Nenéca saltou ali, ó. Mas demora demais para esticar. E ele acaba não esticando totalmente o braço. E se liga na batida ali, o Nenécao pegou, cara. Um chute de bem longe. Vamos ver a jogada, mas o Juizão está dando uma volta. Está voltando o lance, marcando essa falta do Léo Pereira no Ricardo Goulart. É uma bola de muito longe, mas ele está preparado. É para bater para o gol, hein? Preparou nada, velho. Tentou o cruzamento. Olha o Ângelo. Vai encarar ali, velho. Deram espaço. Cruzou. Bola no Lucas. Nenécao. Não salta só. Olha. No escanteio, o Ricardo Goulart. Vamos lá, Nenécao. Assaltamos bem. Saímos muito bem dando um soco ali. Mas a sobra ainda com o Peixe. Outro escanteio. Flamengo não finaliza. O Santos tenta de novo. Vamos aparecer, velho. Vai, vai dar opção, né? Nossa. O Nenécao é abusado, hein? Nossa. Nossa, nossa. Eu digo essa defesa, velho. Aí não. Para. Para, mano. A gente saiu ali para o cara fazer a tabela maluco do nada. Manda essa bola para o Nenécao. A gente devolveu e tal. Aí eu estava correndo à toa. Mas o doido do Arrascaeta me devolveu essa bola. Camisa 8, aliás. É o Thiago Maia. Mano. Olha aí. Agora vai ser demitido. Agora não vai ter como, Nenécao. Aquela parada de destino, mano. Parece que o destino do Nenécao está traçado que no Flamengo não dá. No Flamengo não dá para ele. Chegamos, então, à última partida. Antes do fechamento é contra o Vozão. Nenécao está fora. O Nenécao acaba de ser demitido, mano. Isso porque a gente vai chegar aí para o último dia. Se não tiver oferta de renovação, o contrato dele acabou. O Flamengo perde no Maracanã por 1x0. Então, não é só culpa do Nenécao, né? O time não está jogando bem. O ataque não está funcionando. E caímos aí para a sétima posição. Agora é hora de ver, cara. Vai pintar renovação ou não? Se não, já era. A gente está demitido. Demitido. O Hugo Nenécao não é mais jogador do Flamengo. Mas essa série, eu te garanto, velho. Ela vai ser emocionante. A gente vai assinar com o Guarani. O Bugri é o nosso novo time. E já que o Flamengo não nos quis mais, cara. Não quis renovar, nos demitiu. A gente vai jogar muito. Vai se tornar um grande goleiro. Ele só tem 21 anos. E um dia o Flamengo vai mandar uma oferta querendo comprar o Nenécao. Aí é a nossa vez de dizer sim ou não, cara. Dá essa volta por cima ou deixar para lá. Nenécao é o novo goleiro do Guarani. Está assinando aí o contrato. A gente vai jogar a série B. E vamos olhar que posição o time está. Guarani, um novo começo. É justamente isso que a gente está pensando, velho. É um novo início para a carreira dele. E a notícia parece ser promissora. O time perdeu o último jogo. Mas está na quarta posição. O que nos dá a vaga para a série A, mano. Está no biquinho de sair. O Vasco está querendo entrar a CSA. O Operário, o Sampaio Correia. Todos esses times, dois pontos. E o Grêmio a três do Guarani. Cara, está emocionante a série B. Seguimos treinando forte, mano. Porque para quem se esforça, para quem dá o sangue, um dia vai ser abençoado. É o que a gente espera. Estamos juntos sempre. No próximo episódio, a gente vê se realmente o Nenécao agora vai ter a capacidade de se tornar um grande goleiro. Confira um dos dois vídeos da tela. Continue no Geração Gamer. Estamos juntos e até a próxima.